Fique ligado no futebol! Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, tem interesse em contratar um grande diretor executivo para as categorias de base e quer João Paulo Sampaio, do Palmeiras, o primeiro contato que o profissional já foi feito. João Paulo está no Palmeiras desde 2015 e é um dos grandes responsáveis pelo sucesso ao Viverde nas categorias de base nos últimos anos. Guto Ferreira será o treinador do Curitiba para 2024. Tiago Kozlowski foi demitido do clube depois do rebaixamento do Coxa no Brasileirão. Esporte segue na busca por treinador e Mozart do Mirassol é um dos nomes na lista. Caso Riquelme vença as eleições no Boca Juniors no dia 3 de dezembro, Sampaio é o favorito para ser o novo técnico do clube argentino. O staff do treinador já foi procurado por Riquelme. Renato Gaúcho volta a colocar em dúvida sua permanência no Grêmio em 2024. Ao ser questionado sobre seu futuro na próxima temporada, o treinador deixou em aberto e deu indicativo de que pode deixar o clube gaúcho. José Mourinho vai tentar cavar uma vaga na Seleção Brasileira de 2024. Ele acha que está na hora de deixar os clubes e treinar uma seleção. Neste momento, tudo depende da vontade da CBF. Carlo Ancelotti não deve deixar o Real Madrid para assumir a Seleção Brasileira em 2024. O clube espanhol deseja renovar o contrato do treinador por mais duas temporadas e pretende acertar tudo antes do Natal. Tchau! Tchau!